Legisladores dos Estados Unidos, democratas e republicanos pediram neste domingo uma resposta forte ao ataque cibernético sofrido pelo país, depois que o presidente Donald Trump minimizou o incidente. O senador republicano Mitt Romney declarou à rede CNN que o ataque foi uma afronta ultrajante à soberania americana, que deve ser respondida de uma maneira muito enérgica, não apenas retoricamente. No sábado, Trump classificou o caso como sendo mais importante na mídia do que na realidade. Ainda que especialistas e o secretário de Estado tenham responsabilizado a Rússia, o presidente garantiu em um tweet que a China poderia ser a autora dos ataques. Romney acrescentou que Trump perde a objetividade quando se trata da Rússia. O ataque começou em março, quando hackers aproveitaram uma atualização de um software de vigilância desenvolvido pela empresa SolarWinds, com sede no Texas, que é usado por milhares de empresas e governos no mundo. Ele continuou por meses antes de ser descoberto por um grupo de segurança cibernética, que foi vítima de ataques na semana passada.